Olha, quadrilha do Pix lucra mais de 100 mil reais por mês, uma só. Vamos ver a Clara Nery na tela do Brasil, gente. O negócio é lucrativo para esses bandidos malditos aí. Põe na tela o Claudinho Gigante. Com apenas 20 anos de idade, esse é o mentor intelectual da quadrilha Pix, que atua na Zona Sul de São Paulo. Mais especificamente nos bairros Interlagos e Santo Amaro. Ele e mais oito integrantes do esquema foram presos. A polícia civil também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Alguns crimes que ocorreram na região, distorções mediante restrição de liberdade das vítimas, onde essas vítimas foram arrebatadas, esses veículos levados para cativeiro, e lá foram obrigadas a fazer transferências eletrônicas. Entre os presos estão essas mulheres, que eram consideradas as conteiras do grupo. Era para conta delas que todo o dinheiro roubado era transferido. Muitas vítimas passaram na mão desses criminosos. Pelo menos três delas, todas mulheres, registraram o boletim de ocorrência. Olha só esse caso que aconteceu no final de janeiro em Interlagos. A vítima dessa quadrilha é arrastada para dentro do carro dos criminosos. Nesse outro registro, em fevereiro, no mesmo bairro, apesar da ação criminosa ter sido frustrada, é possível ver que os bandidos utilizam o mesmo veículo da Corvinho. Segundo os investigadores, se trata de um carro roubado. No vídeo, é possível ver ainda a vítima reagindo e tentando se desvencilhar dos assaltantes. Um dos bandidos atira para assustar, dá uma coronhada na mulher e foge após escutar vizinhos gritando que a polícia estava chegando. Da Tena, os integrantes dessa quadrilha agiam armados e com extrema violência contra as vítimas que eram mantidas em cativeiros. A quadrilha está sempre armada, deixa essas vítimas em cativeiro o tempo suficiente para que consigam fazer essas transferências, às vezes até pedindo dinheiro para familiares. A polícia civil acredita que a quadrilha possa ter mais integrantes. Durante os mandados de buscas, foram apreendidas diversas maquininhas de cartão que eram utilizadas pelo bando. Da Tena, a investigação aqui da sexta seccional da conta que essa quadrilha Pix lucrava mais de 100 mil reais em apenas um mês. Os criminosos foram detidos dentro de casas nos bairros Grajaú e Jardim Iporanga, também na zona sul de São Paulo. As investigações continuam com o objetivo de identificar mais vítimas e localizar outras vítimas.